E na segunda-feira vim com a vida real Estudo o trabalho, na semana quebra o pau Mas na sexta-feira tô de boa, sem problemas Eu sou o ator Essa é a nossa, cara, e vou repressar Olha que na segunda-feira vim com a vida real Estudo o trabalho, na semana quebra o pau Mas na sexta-feira tô de boa, sem problemas Eu sou o ator e vou representar a cena Só dando um virote, porque hoje eu tô solteiro No meu WhatsApp já começa a divulgar Espalho nos grupos Hashtag vamos farrar Vida, joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro, vai Chegou sexta-feira Vou curtir com a galera Vida de novela, cara Olha que eu estou em afogados Sem ter horas pra rodar Olha que na segunda-feira vim voar Vida real Estudo o trabalho, na semana quebra o pau Tô de boa, sem problemas Eu sou o ator e vou representar a cena Olha que no meu WhatsApp já começa a divulgar Eu espalho nos grupos O quê? O quê? Hashtag vamos farra Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro aqui Chegou sexta-feira Vou curtir com a galera Vida de novela, bora me irritar Hoje eu tô na vaia Sem ter horas pra rodar Vida de novela, com vida de novela Chegou sexta-feira Vou curtir com a galera Vida de novela, com vida de novela Vida de novela, bora me irritar Hoje eu tô na vaia Sem ter horas pra rodar Bora Benedense Vida de novela, bora beijar Mama Vida de novela Suígue, suígue, suígue Música Mark Chicada e Afogado Vida de novela Música Feliz E aí